A Cíntia não abre mão do tradicional almoço do dia das mães, mas ela quer reunir os filhos e o marido em um restaurante que é pra não ter trabalho na cozinha. Os outros anos eu sempre fui pra cozinha, esse ano eu quero que seja diferente. Fica a dica pros filhos, o maridão. Já deu choque, já falei, falei ó, esse ano vai ser diferente. A janta eu posso pôr cozinha, mas no almoço não vai não. A Cláudia vai reunir os filhos e a mãe dela em casa. E com o aumento do preço dos alimentos, já decidiu por uma opção bem em conta. Lasaia de frango, só mesmo os mais próximos. O preço da carne está nas alturas. A bovina é a principal vilã. O quilo da picanha e do filé mignon está entre 60 e 70 reais. E a dica da economista é procurar outras opções. Enquanto você pagaria na média de 45 a 50 reais o preço de um quilo de carne bovina, você pode pagar em torno de 30 reais pra uma carne suína, ou então um valor um pouco menor ainda pra carne de frango. Nessa rotisseria, datas como o dia das mães movimentam as vendas. O cliente vem e já leva a carne assada pronta. São frangos, lombo suíno, maminha, tudo recheado. É de comer com os olhos. Mas desde o Natal, o aumento do preço da carne promoveu uma mudança no hábito do consumidor. Ele agora prefere levar a carne pra assar em casa. As peças são embaladas a vácuo e congeladas e o cliente paga muito mais barato. Só pra você que tá em casa ter uma ideia, se o cliente resolver comprar um quilo do lombo suíno recheado cru, pra poder assar ele em casa, terminar o preparo do prato na própria casa, ele vai pagar aí 54 reais e 90 centavos. Se ele optar por já levar esse mesmo quilo do lombo suíno assado, o valor sobe pra 79 reais e 90 centavos. Dá uma diferença de 25 reais, 40% mais caro, se já sair daqui assado. E a Leia vai explicar pra gente, Leia, por que essa diferença? A diferença é o custo de assar e quando você assa ele diminui, porque ele perde água. Então o custo dele pronto é muito maior. E também tem o nosso lucro em cima dele pronto, né? E o importante é não faltar muito amor nesse almoço especial. Vamos estar junto de quem realmente faz a diferença na sua vida.